Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje como sempre né, vou falar algumas novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E pra começar, eu quero falar do evento final dessa temporada Olhem só que interessante, hoje foi vazado por alguns leakers que a contagem agressiva do evento vai ficar lá em cima do depósito temperado, bem em cima do foguete, tá ligado? Mas é claro, por enquanto a contagem não apareceu no mapa, mas quando ela for iniciada vai aparecer exatamente nesse local aí Então fique ligado porque já nos próximos dias essa contagem vai aparecer no mapa e quando ela terminar é claro né, vai ter o lançamento do foguete assim, o começo do evento chamado Ofim Que é o evento final dessa temporada X, então é claro que quando a contagem aparecer de fato no mapa, eu vou atualizar vocês aqui no canal e com certeza o evento vai ser muito muito bacana E mano, outro assunto que eu separei aqui é sobre um bug muito chato na edição Olhem só, esse vídeo foi publicado no Reddit pelo usuário chamado TomRed95 E ele mostra no vídeo um bug muito irritante, que quando você tenta editar o teto aí da sua construção, você sem querer acaba editando às vezes né, a parede atrás de você É um bug muito chato que pode com certeza atrapalhar demais aí na sua edição no meio da partida Olhem só esse vídeo aí Como deu pra ver, é mais um daqueles bugs sem sentido que irrita bastante né, que chegam no Fortnite Mas uma notícia boa, é que o pessoal da Epic Games já visualizou esse vídeo e eles responderam né, falando que na próxima atualização o bug será corrigido Então né, uma parada muito boa, afinal esse bug irrita bastante mesmo né, com certeza pode atrapalhar demais aí no meio da sua partida E rapaziada, no vídeo de ontem, eu comentei sobre os bots Eles colocaram uma matéria lá no site da Epic, falando né, algumas respondendo na verdade algumas perguntas que o pessoal fez a respeito dos bots que serão lançados na próxima temporada Só que eles acabaram não respondendo uma parada que muita gente tá com dúvida ainda Se na próxima temporada os bots terão skins ou não Tipo se eles serão personagens padrão ou serão algumas skins aleatórias, tá ligado Isso a Epic Games ainda não respondeu Mas olhem só que interessante De acordo com o Leaker Shiner, é possível que os bots terão apenas um personagem, no caso uma skin, que vai ser a skin do Robomira Só que com calção verde Eu não sei se vocês lembram, mas lá na sexta temporada ainda, quando a skin do Robomira tinha sido lançada Foi encontrado dentro dos arquivos, uma outra versão do Robomira, no caso, com a calça verde, tá ligado Que é essa skin aí E naquela época né, eu comentei que essa skin poderia ser lançada no jogo, um estilo gratuito pro Robomira Mas até hoje, ela nunca foi lançada Quase um ano que ela está dentro dos arquivos e nada né, foi informado a respeito disso Mas é muito possível que sim, essa skin do Robomira com calção verde Vai ser a aparência dos bots lançados na próxima temporada, afinal o Robomira é um robô, tá ligado Faz o total sentido Claro, por enquanto nada confirmado Mas é uma informação bem importante, afinal no vídeo de ontem percebi que muita gente estava com essa dúvida Se os bots iam ter skins ou não Na minha opinião, eu acho que será melhor os bots terem skins aleatórias né Porque se a galera está no meio da partida e vê um Robomira com calção verde Já vai ruxar seco no bot, porque sabe que é um bot E ele provavelmente não vai ter tanta habilidade assim Então acho que será melhor né, tipo, se os bots tivessem skins aleatórias Mas é claro né, apenas é a minha opinião Então deixe embaixo nos comentários a sua opinião a respeito disso Mas como eu disse antes, não é nada confirmado por enquanto E mano, outro assunto também, é uma parada bem interessante Na verdade uma dica que eu queria compartilhar com vocês Bom, todo mundo sabe que no evento do Batman ele lançou dois itens A desempuxadora dele e a batarangue Que é aquele item explosivo que é muito bom né, que muita gente gosta Bom, usando a batarangue e o launchpad Você consegue aplicar uma técnica muito bacana Que possivelmente você vai eliminar algum oponente aí na sua partida Olhem só, a técnica é muito simples É só você ter um jumppad, launchpad, enfim, chame como você quiser E também a batarangue O que você faz? Você coloca a batarangue no chão né, que você vai colocar o seu jump E depois você coloca o jump em cima Ela fica totalmente invisível, tá ligado? Claro, quando você chega perto Você escuta o som da batarangue né, faz aquele sinalzinho avisando Que pode explodir Mas o seu oponente nem vai prestar atenção né É muito provável que ele vai ruxar seco no jump Pra ir atrás de você Ou sei lá né, pular no jump Porque vamos ser sinceros Quando você vê um jump no mapa O que você faz? Você pula nele Porque é um jump grátis ali no meio do mapa, tá ligado? Então se você colocar várias batarangues embaixo do jump Com certeza um inimigo Você vai poder eliminar no meio dessa partida Uma dica que eu achei bem interessante Pra mostrar aqui pra vocês também E manos, outra novidade É do possível mapa da próxima temporada É o seguinte Nessas últimas horas Tem muitas pessoas compartilhando essa imagem Na comunidade do jogo Alegando que esse é o mapa da próxima temporada Mas galera Isso não é verdade Esse mapa É apenas uma concept Há poucos dias Um usuário no Reddit Publicou nessa imagem E ele comentou que na verdade É apenas uma concept Uma ideia que ele tem né De um formato do mapa Pra próxima temporada Até aí tudo bem Afinal ele comentou que era apenas Uma ideia dele Mas o que aconteceu logo depois Um outro usuário Acabou roubando essa imagem E publicou no Reddit Comentando Que ele tem um amigo Que trabalha no Epic Games E que acabou vazando o mapa Da próxima temporada Do Fortnite Pra ele E no caso É esse mapa aqui Então por conta disso Muitas pessoas Acabaram acreditando nessa imagem Que no caso É o mapa da próxima temporada Mas galera Olhem só como que se espalha rapidamente As notícias fakes Na comunidade Esse mapa É apenas uma concept Não é o mapa Da próxima temporada Muitos leakers Já estão comentando Nas redes sociais Que esse mapa Não é verdadeiro Por conta Da explosão que teve Nessa notícia na comunidade Mas isso não é verdade É apenas outra notícia fake Espalhada no jogo Então tomem cuidado Agora Principalmente no final De temporada Muitas coisas São compartilhadas Que não são verdade Como por exemplo Teaser fake Que eu já comentei no canal Mapa fake agora Então tomem bastante cuidado Com as notícias fake Na comunidade Esse não é o mapa Da próxima temporada E um detalhe interessante É que ele colocou Nessa concept Nomes de locais Que já foram encontrados Dentro dos arquivos Sunny Shores Tem ali também Friends e Farm Beach Bluffs Tipo são locais Que já foram vazados Pelos leakers E que podem sim Fazer parte Do mapa Da próxima temporada Mas o formato do mapa É apenas uma concept Não é o mapa oficial Da próxima temporada Então tomem bastante cuidado Com as notícias fake Aí do jogo Beleza E manos É o seguinte Outra parada Que eu separei nesse vídeo Também É sobre um recorde mundial Que foi quebrado Recentemente Pelo Ninja Pelo Ninja Exatamente O Ninja Que é um streamer Super famoso Acho que todo mundo Conhece né Ante ontem Ele tava jogando Modo duplas Com seu amigo E pro player Chamado Reverse E eles dois Fizeram nada mais Nada menos Do que 43 vitórias Seguidas No modo duplas Manos É muita Muita vitória Seguida Aí você me pergunta Foi no modo arena Não foi Foi no modo casual Então eu percebi Que tem muita gente Comentando Que é um recorde fácil Já que ele jogou No modo casual Não foi no modo arena Muito fato de ser quebrado Essa galera Muito chata Porque manos É um recorde Muito difícil De ser quebrado Não importa Se é no modo casual Ou não Você pode pegar Os dois melhores jogadores Do mundo Pra eles jogarem Modo duplas Eu acho muito difícil Eles fazerem 43 histórias seguidas Afinal Fortnite Depende muito Da sorte De vez em quando De você encontrar Armas boas Escudo Você não tomar Uma bala de sniper Na cabeça Tá ligado Então com certeza É um recorde Muito difícil De ser quebrado Parabéns ao Ninja Reverse Jogaram demais Quebrando esse recorde mundial Do Fortnite Nessa categoria aí E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei no vídeo De hoje É sobre o Halloween Já estamos no mês de outubro Então o evento de Halloween Já vai começar Nas próximas semanas Super em breve Mas é o seguinte As skins Da item de Halloween Já estão começando A aparecer na loja Olhem só Ontem voltou no jogo Aquele casal de skins De espantalho No caso A versão masculina Chamada Homem de Palha E a versão feminina Chamada Operação Espalha E essas duas skins Não voltavam na loja Desde o dia 15 de novembro Do ano passado Quase um ano Tá ligado E agora finalmente voltaram Por conta é claro Do clima de Halloween Que está quase começando Então se você gosta De skins e itens de Halloween Já prepare Porque muitos deles Iram voltar na loja Nesse mês E é claro Outros itens Serão lançados no jogo Nesse ano de 2019 Também E o que muita gente Tem dúvida É sobre a Foice A Goal Trooper Que são itens Que a galera gosta bastante Bom Como eu já comentei no canal Foi encontrado nos arquivos O nome de uma skin masculina Que provavelmente É a versão masculina Da Goal Trooper Tá ligado Então quem sabe Ela pode voltar na loja Esse ano Mas é claro Por enquanto nada confirmado Mas a Foice É muito provável Que vai voltar Afinal Ela voltou no ano passado Voltou logo depois também Então se você gosta da Foice Já prepare seus E-Bucks também Beleza E mano As skins de espantalho Voltaram ontem na loja Como eu já falei E você ainda pode aplicar Aquela técnica em campos fatais Onde você fica Com aquele gesto de espantalho Tá ligado E você consegue enganar Os oponentes Olhem só esse vídeo aí Como deu pra ver Aquela técnica que funcionava Lá no ano passado Ainda funciona nesse ano Já que campos fatais Não saiu do mapa Então se você tem Essas skins Esse gesto Você pode aplicar Essa trollagem Numa partida Uma parada bem divertida De fazer até Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe aí embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você espera Do evento final Já que a contagem Regressiva já foi vazada E ela será colocada No mapa super em breve Lá em cima do foguete No depósito Tempo errado E com certeza Vai ser um evento Muito insano Então né Segura a ansiedade Vai ser apenas Na semana que vem E também se você acha Que será bacana Os bots lançados Na próxima temporada Terem somente Na skin do Robomira Da calça verde Ou se você acha Que eles poderam ter Várias skins Deixe sua opinião Aí nos comentários E se você gostou Do vídeo Deixa o like Porque me ajuda demais E mande para o amigo seu Que adora saber das novidades E também para o amigo seu Que está muito ansioso Para o Halloween Para ele ficar sabendo Que agora os itens Já estão voltando na loja Então para ele poupar Os rebooks Na caso ele goste De itens com tema De terror aí no Fortnite Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou-se E eu fui